E hoje é o dia do nosso quadro, meu favorito, viu, Totó? É o dia do Ter Saúde. Então, roda a vinheta! A casa é sua! Ter Saúde! Cultura em TVC! Pois é, hoje é o nosso último Ter Saúde ao vivo de 2020. Semana que vem a gente começa com os melhores momentos do ano aqui no A Casa é Sua. E já que é o último Ter Saúde ao vivo, nada mais justo do que a gente discutir sobre saúde pública, falar sobre tudo, aliás, saúde foi pauta o ano inteiro na imprensa mundial, né? Aqui em Três Lagoas não foi diferente, viu? E não foi um ano fácil, foi um ano cheio de desafios que todos nós precisamos nos reinventar, profissionais da saúde ou não, todo mundo precisou se reinventar, porque foi muito desafiante mesmo. Bom, para falar um pouco mais sobre esses desafios envolvendo a saúde, principalmente aqui no nosso município, é que a gente conversa agora ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, a Secretária Maria Angelina Azucchi, com quem eu já converso, ela que já está aqui conosco, gostaria de saudá-la. Bom dia, Secretária, seja bem-vinda, é um prazer falar com a senhora. E eu já começo perguntando, porque não tem como a gente não iniciar essa entrevista com outro assunto, né? Que não seja com relação à pandemia. Então, eu começo perguntando o seguinte, como é que foi estar como titular da pasta e administrar a saúde pública de Três Lagoas em meio a tudo isso, né? Todos aqueles problemas que a gente já vinha enfrentando, todas as situações de rotina e ainda esse ano com um plus que foi a pandemia. Bom dia mais uma vez, Secretária. Foi a pandemia. Bom dia mais uma vez, Secretária. Bom dia. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de saúde, principalmente saúde do nosso município. Como você mesmo disse, foi um desafio. O ano de 2020 vai ficar na nossa memória, porque enfrentamos a pandemia deste século. A princípio, uma doença nova para todo mundo ao mesmo tempo e com todas as dificuldades. Em pouco tempo, ficamos sabendo tudo sobre o vírus, como ele era, a questão da genética, a questão da forma de transmissão e o que seria possível fazer para conter, né? Para enfrentar essa pandemia. Não foi diferente do resto do mundo. Ninguém estava preparado para uma pandemia justamente nesta época. E o que aconteceu? Vai passando um filme na nossa memória. A gente não tinha EPI. Precisamos reinventar como trabalhar com segurança, atendendo as pessoas e protegendo nossos trabalhadores. Você mesmo vai se lembrar. Começamos a ganhar doação de EPIs, máscaras que não haviam mais para comprar em lugar nenhum do mundo. E precisamos contar com a colaboração de costureiras, de empresas que reinventaram o seu parque produtivo para produzir máscaras, jalecos. Enfim, nós tivemos uma mobilização social muito grande para ajudar o setor saúde na questão de EPIs. Ganhamos álcool líquido, álcool em gel, enfim, foi um período onde a solidariedade, ela veio à tona em todo mundo. E todos queriam ajudar, principalmente ajudar o setor saúde, que teria que ser a primeira linha de frente para este enfrentamento. Não foi fácil, nos consumiu e consome até o momento 24 horas do dia a Covid, não só em Três Lagoas, como em qualquer outro município, estado ou país. É uma preocupação constante a questão da Covid. É um inimigo tão pequeno, mas grave, letal, de transmissão muito rápida. E foi assim o nosso ano de 2020 em relação à Covid. Tivemos parceiros importantes. No município, nós tivemos a criação de um comitê que muito tem apoiado e tem ajudado no direcionamento das ações para a proteção da Covid da nossa população. Da nossa população. Pois é, secretária, você perguntou, né, realmente eu me lembro. Inclusive, era pauta todos os dias falar da solidariedade, que não demorou a despertar na comunidade, né, costureiras, sociedade civil de uma forma geral, se mobilizando em prol de, pelos profissionais da saúde também, mas também de todos os outros moradores aqui da cidade. Na sua avaliação, secretária, nove meses da pandemia já se passaram desde então. Na sua avaliação, a solidariedade é a grande lição que a gente vai tirar no final disso tudo? A decisão que a gente vai tirar no final disso tudo? Exato. É uma das, né, que nós vamos ter que refletir o que realmente aconteceu. Então, nós tivemos a questão da solidariedade, nós tivemos uma união familiar maior, uma vez que as famílias ficaram um pouco mais reclusas nesse período, onde essa convivência foi maior, as crianças não foram para a escola, as crianças não foram para as creches, algumas ficaram com parentes, com os avós, outras teve que ficar com o núcleo familiar mesmo. Então, isso também a gente percebe, essa questão do coletivo, da integração da família, de um novo olhar daqui para a frente. Com certeza, 2020 foi um ano divisor de águas. Nós vamos lembrar como era antes de 2020 e a partir de 2020. Esperamos que essa semente da solidariedade, que foi, essa brasa que foi reacesa, que ela permaneça mais firme, mais presente, que aumente a tolerância, que acabe essa diversidade, essa questão, por exemplo, que a gente está vendo agora mais clara, a questão do racismo, homofobia e outras tantas coisas que aconteceram. E esse período todo, acho que nos faz refletir e mudar os nossos pensamentos. Certo, secretária, com relação à saúde pública aqui de Três Lagoas, nessa história toda, nesse contexto, ela também conseguiu evoluir? E mais, equipamentos, insumos que o município recebeu para se abastecer, se preparando para a pandemia, são equipamentos que vieram para ficar para sempre? A pandemia, uma hora vai acabar. Esses equipamentos vão continuar? Aqui em nosso município, a saúde pública também, de certa forma, conseguiu evoluir nesse contexto, secretária? Conseguiu evoluir nesse contexto, secretária? Exato. Nós tivemos duas situações. Nós tivemos a situação Covid, que exigiu uma atenção máxima, praticamente quase que exclusiva. Mas tivemos toda uma rotina, porque as outras doenças continuaram. Elas não pararam de ocorrer por conta da Covid. Então, nós temos os nossos doentes crônicos, os hipertensos, diabéticos, pacientes com HIV, com as hepatites, com tuberculose, com rancenias e outras doenças, todas elas continuaram. E a saúde se organizou em duas portas, uma porta para a Covid e uma porta para a rotina, onde as pessoas continuaram procurando para a retirada dos seus medicamentos, para continuarem seus tratamentos, as vacinas. Só que isso ocorreu de uma forma menos frequente. Então, nós vimos, por exemplo, em relação às vacinas, que muitos pais não levaram as crianças para vacinar. Precisamos fazer campanhas de vacina nesse período para melhorar a cobertura vacinal. Porque muitas pessoas ficaram com medo de procurar as unidades de saúde. Em relação à parte material, estrutural, a saúde não parou. As reformas continuaram, foram concluídas. Estamos ainda em reforma no SEM, que ele continua a sua grande reforma. Foram comprados equipamentos para fisioterapia, raio-x novos que foram instalados, ultrassom que foram instalados e muitos outros. Todos eles são próprios, foram comprados com recursos próprios do município, estão já instalados, funcionando e assim vão permanecer. Também houve grandes investimentos na parte de insumos, medicamentos, faltando apenas aquilo que não tem disponível no mercado atual. Faltam alguns medicamentos pela indisponibilidade no mercado, né? Mas o restante nós conseguimos deixar, está tudo pronto nas unidades. Nossos almoxarifados, eles estão acontentos para o enfrentamento agora do início do ano. Agora do início do ano. Secretário, agora voltando a falar um pouco mais sobre a pandemia do novo coronavírus, a gente tem visto e falado muito sobre a chamada segunda onda de contaminação. Na sua avaliação, essa segunda onda que está aí em voga, né, aqui na cidade já há pelo menos dois meses, na sua opinião, ela é mais intensa e mais forte que vista aquela primeira logo nos primeiros meses da pandemia? E se sim, por quê? E se sim, por quê? Bom, vamos lá. A questão, a questão do número de casos, ela depende do comportamento da população. Nós podemos passar essa segunda onda com esse número de casos que vem ocorrendo semanalmente, podemos ter um número muito maior ou ter um número menor. Isso vai depender de cada um de nós. Se a gente tem uma população que se expõe muito, ou seja, ela sai muito, ela se aglomera, ela não tem distanciamento, ela se reúne sem o uso de máscara, é evidente que nós vamos ter um número maior de pessoas acometidas pela doença. Quando eu tenho uma situação inversa, as pessoas mantêm distância, se aglomeram menos, utilizam tudo que a gente tem disponível de uma forma organizada, nós vamos ter menos casos. E o ideal é que a gente tenha esse comportamento. Nossa cidade tem uma situação diferenciada. Nós estamos praticamente com tudo aberto. Então, nós temos à nossa disposição um comércio que está 100% aberto, temos restaurantes, temos bares, temos áreas recreativas, só precisamos usar com cautela. Essa é a palavra do momento, é cautela. Se eu vou no local que ele está aglomerado, eu tenho que fazer essa seleção, não é o melhor horário para eu entrar. Então, eu retorno no outro dia, no outro horário, vou usar aquele espaço com segurança sanitária. Eu sei que a população está há muito tempo restrita e dá a impressão que nessas festas de finais de ano, a chegada do Natal, do Ano Novo, que tudo voltou à normalidade, que nós podemos nos aglomerar. E não é isso. Neste momento, é cautela. Até as nossas reuniões de Natal, elas deverão ser com um número cada vez menor de pessoas, para que você possa ter segurança. E é isso que nós pedimos a toda a população. Vamos festejar com segurança. Aqueles encontros de Natal com 50 pessoas, 60 pessoas ou mais, neste momento, não é aconselhável. Não está nada proibido. É questão de bom senso, onde cada um tem que avaliar. Este momento, eu preciso, de fato, me reunir com 100 pessoas? Ou podemos criar um Natal diferente? Este final de ano, ele será diferente. Falta muito pouco para a gente terminar este ano. Então, vamos terminar com segurança. O ideal é que todos nós, não é? Estejamos saudáveis, com saúde, vivos, para enfrentar o próximo ano. Falta muito pouco para a gente iniciar 2021. Então, vamos nos conter nestes dias. Teremos dois finais de semana prolongados. E vamos refletir um pouco mais, internamente, com nossas famílias. Vamos voltar ao que é realmente a comemoração do Natal, que não é a troca de presentes. Não é isso, o verdadeiro significado do Natal. Vamos buscar esta religiosidade, que está um pouco esquecida, do verdadeiro significado do Natal. Desta forma, nós poderemos ter uma segunda onda, com menos caso, com menos óbito. E isso é o que mais interessa para nós da saúde. E hoje, uma edição especial. É a última terça-feira do programa Ao Vivo de 2020. O nosso Ter Saúde hoje está especial. A gente está batendo um papo ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, a Maria Angelina Zucchi. Ela que ainda está aqui com a gente. A gente vai retomar o assunto do bloco anterior, ainda falando sobre a pandemia. Secretária, a gente começou a falar naquela outra perguntinha, mas vamos estender esse assunto. A segunda onda, a gente começou a falar sobre isso e agora se aproxima o Natal. Depois de amanhã, já começam as festas de Natal. Na semana que vem, de Ano Novo. A gente tem ouvido incansavelmente autoridades de todas as esferas, aqui no nosso município, no Estado, até mesmo da OMS. Enfim, o pedido é o mesmo. Que não se reúnam pessoas pessoas de diferentes ciclos, né? Pessoas que moram em outras casas, que sejam amigos ou mesmo familiares, mas que não residam juntos. Essa é, sim, a principal orientação das autoridades de saúde, secretária? A orientação das autoridades de saúde, secretária? É isso mesmo, tá? É isso mesmo, nós devemos nos manter em grupos menores, sempre com segurança, uso de álcool em gel, convivam ali as pessoas que já estão convivendo normalmente durante a semana. É só isso, é um Natal diferente, a gente pode inovar, pode fazer chamada de vídeo, enfim, cada um vai conseguir fazer o seu Natal diferente, isso é importante. E por que a gente pede isso e todas as autoridades sanitárias estão pedindo isso? Para evitar que muitas pessoas se contaminem e vão precisar do serviço de saúde, que por sua vez não vai conseguir atender a todo mundo junto, de uma única só vez. corre-se o risco de ter equipamento e não ter médico para atender. As pessoas têm que entender que os profissionais de saúde, ao longo desses nove meses, não tiraram férias, muitos não tiveram final de semana e eles estão aí à frente há muito tempo. Alguns adoeceram. Neste momento, nós estamos com vários profissionais da saúde afastados por Covid. Eles também adoecem por Covid. Então, nós temos que pensar no coletivo, nos profissionais que estão à frente, na população que está se expondo. O que nós estamos pedindo é a menor exposição possível. Eu vou pedir para você um parênteses aqui, a hora que eu estou falando dos profissionais de saúde. Nesse momento de Natal, que as pessoas vão estar na sua casa, vão estar comemorando o Natal e Ano Novo, neste Brasil imenso, e mesmo em Três Lagoas, muitos trabalhadores vão estar lá, trabalhando no dia do Natal, na hora da ceia, no Ano Novo. Quem tiver um tempinho, passe na unidade de saúde onde você é atendido normalmente, faça uma cartinha de agradecimento a esses profissionais. Vão até a UPA, deixam lá uma mensagem de boas festas, ao SAMU, ao Hospital Auxiliadora, ao Hospital Cacemes. É um momento de agradecimento a Deus e também de agradecer a todos esses profissionais que estão na linha de frente. Eu aproveito o momento e já faço o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde. A todos os profissionais de saúde. Pois é, secretária, emocionante mesmo isso que a senhora falou e realmente, né? Um ano em que eles foram nossos protagonistas, nossos heróis. É o mínimo que a gente pode fazer de volta para eles esse reconhecimento, né? Na forma mais humilde que seja, como uma cartinha, né? Como a senhora falou. Secretária, aproveito também para fazer os meus agradecimentos, os meus parabéns a esses profissionais da área da saúde que não se cansam, que não param. E agora, ainda falando sobre festas de fim de ano, vai haver fiscalizações para ver se está ocorrendo alguma festa ou alguma aglomeração, mesmo que seja em casa? Haverá esse tipo de trabalho essa semana? Haverá esse tipo de trabalho essa semana? Sim. Existe um decreto do governador para não aglomeração e tem um toque de recolher às 22 horas. Então, para isso, ele disponibilizou o aparato estadual para ajudar na fiscalização. Então, elas serão intensificadas nesse período de festa. E nós gostaríamos que tudo ocorresse de uma forma ordeira na cidade. Eu acredito que a população que está ouvindo, que está acompanhando diariamente as notícias da doença, não só na nossa cidade, como no Brasil como um todo, no nosso estado, o estado de São Paulo, que é vizinho ao nosso, que realmente tivesse o bom senso. Não vamos exceder, vamos comemorar, vamos agradecer cada um dentro da sua fé religiosa, dentro da sua religião, com sua família. Vamos evitar os excessos para que a fiscalização nem seja necessária, mas ela estará aí, sim, para acompanhar. Sim, para acompanhar. Agora, uma última... Agora, uma última pergunta com relação à pandemia da COVID-19, secretária, com relação à vacina, né? que com tanta expectativa a gente tem. Aliás, eu não vejo a hora de pegar o microfone aqui da TVC para passar essa notícia, para dar essa informação aqui para a nossa comunidade. A gente sabe que vários testes, vários estudos estão em andamento. A Anvisa também está super adiantada com algumas liberações. Qual que é a expectativa aqui para Mato Grosso do Sul, especificamente para Três Lagoas? Já há alguma negociação? O município já está se articulando junto ao governo do estado para conseguir doses para a população aqui da nossa cidade? Para a população aqui da nossa cidade? Bom, a vacina realmente ela vem para ajudar o controle da disseminação da doença. Como você disse, já são várias empresas, né? que já estão organizando o seu licenciamento junto à Anvisa e no nosso país ficou o Ministério da Saúde responsável em coordenar toda a questão da vacina para o país como um todo e já está no seu processo de compras e traçou um plano para a vacinação. Essa vacinação ela vai ocorrer em etapas até porque não se tem um volume de vacinas para o mundo todo capaz de fazer nesse momento uma vacinação em massa. Ela vai sendo produzindo por etapas e também distribuída em etapas. E para isso o Ministério da Saúde traçou um plano que já foi divulgado como é que vai ser como serão as fases e nós temos a intenção já o nosso prefeito já sinalizou que se tiver a possibilidade de aquisição nós também estaremos nesse grupo para aquisição mas neste momento está toda a tratativa sendo feita via Ministério da Saúde o nosso Estado também se posicionou se tiver a oportunidade também para aquisição mas neste momento está tudo com o Ministério da Saúde esse plano essa vacinação por etapas repassando o que nós recebemos nessa primeira etapa seriam pessoas maiores de 75 anos os asilados e os cuidadores desses asilos penitenciários e prisional e os trabalhadores da saúde então é uma vacina que ocorrerá por etapas certo secretário é respondido agora mudando de assunto ainda falando sobre vacina mas sobre outras vacinas a gente assistiu em 2020 uma luta uma verdadeira corrida contra o tempo para se chegar numa vacina contra o novo coronavírus ao mesmo tempo o Ministério da Saúde oferta tantas vacinas gratuitas para a nossa população e aqui em Três Lagoas a cobertura vacinal em crianças principalmente e muitas delas ficaram abaixo do ideal essa cobertura vacinal ficou abaixo do ideal para 2021 a Secretaria de Saúde o setor de imunização já traça planos de ações de como fazer um trabalho mais efetivo de se chegar nessas crianças mais efetivo de se chegar nessas crianças sim uma delas é que foi adotada inclusive já agora na rematrícula para a rematrícula todas as crianças tiveram que apresentar o seu cartão de vacinas o que nós observamos também que muitas famílias mandaram as crianças para outros municípios porque precisavam trabalhar e deixaram as crianças ou com a voz ou foi para sítios e nós oportunizamos todas as salas de vacinas abertas para que continuem procurando as unidades de saúde para completar o cartão de vacina não só das crianças como dos adolescentes que nós temos vacinas para adolescentes e mesmo adultos que precisam fazer doses de reforço também estarem procurando as suas unidades para o próximo ano essas vacinas continuam a busca ativa pelos agentes comunitários nas áreas que tem cobertura as unidades continuam disponíveis e teremos novamente as campanhas de vacina que nos momentos de campanhas intensificamos também as propagandas as comunicações vamos dizer assim o chamamento para vacina ao mesmo tempo para vacina ao mesmo tempo secretária 2020 foi marcado pela pandemia mas a senhora acha que daqui alguns 5 10 15 anos a gente ainda vai estar sentindo daí o reflexo dessa pandemia por exemplo a baixa cobertura vacinal vista nesse ano mulheres que deixaram de fazer a mamografia e não tiveram seus diagnósticos para o câncer de mama o mesmo vale para os homens com também seus testes preventivos além disso sedentarismo provocado pela pandemia muitas pessoas deixaram de frequentar a academia por medo e daí desenvolveram o sedentarismo desencadearam por consequência a obesidade também de uma forma geral tudo isso está sendo provocado de imediato hoje por conta da pandemia mas a senhora acredita que daqui a uma duas décadas os reflexos ainda serão sentidos do que a gente está vivendo hoje bom na verdade eu acho que nesse mesmo ano que nós estamos de 2020 nós vimos represados vários desses exames por conta mesmo dessa demanda da pandemia mas de setembro para cá isso vem sido recuperado gradualmente eu acho que a gente consegue recuperar muito dessas situações por exemplo uma mamografia que não foi feita este ano ela pode ser feita no próximo não é se estiver tudo bem ou se faz um diagnóstico precoce a gente tem um intervalo de tempo pequeno outras situações de agravamento nós podemos que teve esse ano foi a obesidade o sobrepeso as pessoas ficaram em casa e acabaram exagerando na sua alimentação nesse sedentarismo dentro de casa a ansiedade isso precisa o mais rápido possível sofrer uma intervenção então procurar o serviço de saúde para que isso não vire aí para daqui cinco ou dez anos para que no próximo ano já as pessoas comecem a reorganizar a sua situação de saúde é inevitável que o reflexo de algumas situações de saúde elas ainda vão acontecer mesmo pelas pessoas que estão sofrendo pela própria doença covid também terão as suas sequelas e que serão observadas aí por um longo tempo também então tudo isso realmente ele pode acontecer e é muito legal essa sua pergunta bem pertinente porque as pessoas muitas porque se acham saudáveis hoje acabam não procurando cuidar da sua saúde e todos nós temos essa responsabilidade com a nossa saúde que procurem já no próximo ano há um serviço de saúde para ver qual é a sua real situação se ele é um hipertenso para que ele possa ser controlado se ele é um diabético para que possa tomar seu medicamento se é sedentário que procure entrar num grupo de atividades físicas se tem problema de ansiedade que procure um serviço na área de saúde mental nós já temos tudo isso disponível se as pessoas não procurarem isso já a partir do próximo ano com certeza isso vai se arrastar por longos anos e vai ficar como sendo 2020 que fez o start para que tudo isso acontecesse secretária as cirurgias eletivas elas retornaram quando em setembro isso a partir de setembro elas vêm retornar de forma gradual no número reduzido para poder ter a segurança no ambiente hospitalar porque é muito ruim a pessoa fazer uma cirurgia adquirir covid e a óbito por covid nós vimos isso recentemente muito divulgado na mídia não é por um cantor que acabou passando por isso e isso vem ocorrendo em pessoas comuns vamos dizer assim que não são famosas e que acabaram indo para o hospital para alguma outra situação outro procedimento e foi acometido por covid no ambiente hospitalar por isso de forma bem reduzida a gente retornou às cirurgias eletivas inclusive porque são os mesmos leitos que a gente tem em qualquer hospital de qualquer município se aumenta o número de covid a gente tem que diminuir os outros atendimentos porque senão não vai ter leito para os pacientes de covid também tá certo secretária secretária eu gostaria de agradecê-la por essa entrevista por ter disponibilizado esse tempo da manhã da senhora agora reta final imagina a correria que deve estar aí na prefeitura todas as outras secretarias também né muitíssimo obrigada por essa entrevista eu desejo eu desejo a senhora um feliz natal uma boa passagem de ano que 2021 a gente volte a conversar mas que seja para pautas mais alegres né que seja para a gente falar de assuntos mais leves aqui da saúde da nossa cidade muito obrigada mais uma vez eu deixo o microfone aberto para suas considerações finais secretária obrigada a essa oportunidade que você nos deu para estarmos aqui falando sobre a saúde desejo também a todos um feliz natal que nós na nossa comemoração não importa o tamanho de pessoas que estejam reunidas agradecer a Deus por estarmos todos aqui reviver o verdadeiro motivo do natal que é o nascimento do menino jesus paz para todos que tem um ano novo com muita alegria que pessoas alegres elas realmente vão estar preocupadas em se manter vivos em manter os seus amigos os seus vizinhos da mesma forma e que seja um ano 2021 um ano abençoado para que conseguimos o enfrentamento para esta doença que ainda vamos ter no próximo ano e que podemos ser felizes porque pessoas felizes são pessoas preocupadas com a vida tá certo bom ano para todos obrigada secretária obrigada um bom ano para a senhora também em 2021 a gente volta a conversar viu porque aqui é pauta todo santo dia e a senhora sabe que eu gosto de falar de saúde viu obrigada mais uma vez a senhora voz Obrigado.